Rueda, ele fala que, fala Alessandro Villela, gostaria de saber do Alessandro se ele ainda apoia este presidente, mesmo com as manobras pró-corrupção. Abraços. Apoio. Apoio por quem não tem uma segunda opção. Eu não vejo nem pro ano que vem uma segunda opção. Pra mim vai ser a mesma coisa de 2018. Vai ser Cabo Daciolo, dessa vez eu acho que ele vai ficar na frente do Ciro. Eu acho que o Ciro vai pro segundo turno? Duvido. Vai ter Hulk esse ano, né? Será que vai ter mesmo? Sabe quem eu acho que vai ser? O Lula e o Bolsonaro. O Lula? O Lula. Você acha que o Lula vai entrar? É, vai anular tudo. Eu acho que o STF anula. Ah, vai anular. Anula. Ah. Anula. Anula e vai ser o Lula e o Bolsonaro e vai ser todo mundo. E o Bolsonaro vai ganhar porque, tipo assim, as pessoas vão... o establishment vai ficar do lado do Lula. Tá ligado? E isso vai fazer com que ele ganhe... o Lula vai eleger o Bolsonaro. Assim como os caras malucos que eu te falo, que botam sempre uma jujubinha no pote, o Lula vai chegar com um quilo. Com um caminhão. Com um caminhão de jujuba. Cara, eu não acho que o Lula vai. Vai, mano. Vocês acham mesmo? Ele vai. Eu acho também. Também acho, Alê. Também acho. Ele vai. Já tá velhinho. Ele vai. Não tá velhinho, não tá? Mano, ele tá... Tentando suspender o Lula. Ah, é? É. Isso já tá rolando. É. Não é tipo isso vai rolar. Então vem mesmo. Vai ser o combate do século. É, do século, né? Não, é só você ver pela própria posição do Haddad. Tipo assim, se você compara o Haddad com o Ciro, o Ciro é muito mais... o Ciro é o Bolsonaro da esquerda. É. Porque eu falo sempre isso. O Ciro é o Bolsonaro da esquerda. Ele é um cara mais aguerrido. Ele é um cara que grita. Um cara que... Entendeu? É. Um cara mais homem, assim. E o Haddad é o quê? Haddad... Acabaram de falar aí. Ó, Haddad, você vai concorrer contra o Bolsonaro em 2022. O que mandar ele faz. Tá ligado? Cadê o Haddad falando alto? Cadê o Haddad falando grosso? Cadê o Haddad... Entendeu? Então, tipo, não é esse o perfil. Quem é que tem esse perfil? A Marina tem esse perfil? A Moedo tem esse perfil? O perfil que o brasileiro quer é o perfil macho. Tá ligado? Nem que seja uma mulher, mas ela tem que ser uma mulher macha. Entendeu? A Dilma já foi essa mulher. Já foi a mulher macha. Que todo mundo olhou e falou assim... Cara, essa mulher era tipo a tiazinha da minha escola lá, mano. Tá ligado? Ela já foi essa mulher. E é esse o perfil que o brasileiro quer. Não é o perfil do Amoedo. Não é o perfil do... É o perfil do Ciro. É o perfil do Lula. Só que o Ciro não vai ter apoio. O PT não vai largar o osso. É, também acho que não vão se juntar. O PT não é esquerdo. O PT é o PT. É. É diferente. Entendeu? O PT é o PT. O PT acabou de se juntar o Baleia Rossi. O cara que até outro dia era o cara que, mano, bravejou aí no impeachment e todo mundo chamava o cara de golpista. Você entendeu? Então é isso. O brasileiro não quer um Joe Biden. O brasileiro quer um Trump. Não interessa se é do lado esquerdo ou direito. Os dois tipos de brasileiro quer um Trump. Quer um cara que grita. Quer um cara que... Você viu o Lula falando das armas? Você viu esse vídeo? Não. Do Lula falando das armas? O que ele falou? Como ele estava falando? Como ele falou. Não é só o que ele falou. É recente? É recente. Foi acho que a semana passada, essa semana. Que ele fala assim que se o PT voltar ao poder, todo mundo que estiver comprando arma hoje vai ter que entregar, porque ele vai fazer tipo um segundo desarmamento. Como é que é? Não é um segundo estatuto? Estatuto do desarmamento? É, mas é tipo uma parada assim. Ele falou que ele vai fechar todos os bagulhos de tiro. Nem eu não consigo. Tá ligado? Mas olha como ele falou. Ele não falou como o Haddad falaria. Olha gente, se eu for eleito, eu vou tirar todas as armas das pessoas, porque não é legal ficar andando com arma. Não, ele gritou. Ele esbraveja. Então a galera petista, a galera de esquerda que olha aquilo, fala, caralho. Entendeu? E é isso. E ele vai vir, porque o STF vai e libera. Mano, os caras mudaram a lei para tirar o cara da cadeia, caralho. O que é isso para falar assim? Ah, que essa... E outra? É um absurdo isso. E outra? O argumento vai ser simples. O argumento não é mais o Lula é inocente. Isso não é mais o argumento. Isso não é mais vendido. O que é vendido é, Sérgio Moro não julgou ele direito. Vamos aproveitar essa fase em que o pessoal da direita também não está com a cara do Sérgio Moro? Vamos aproveitar essa fase? Porque se fosse antigamente, teria passeata nas ruas. Hoje não vai ter. Tá ligado? O Zé Maria Trindade falou esses dias, que ele ouviu, da galera que ele está lá em Brasília, que é o seguinte, não é só vamos anular o julgamento do Lula. É além disso. Se moscar, Sérgio Moro e Dallagnol é cadeia. Tá ligado? O bagulho vai além. O bagulho vai além. E por que eu acho que isso vai acontecer? Porque fortalece o discurso do seguinte. O Lula foi preso injustiçado. Não é à toa que o juiz foi preso. Uma coisa é o Lula ser... O STF chegar e dizer assim, ó, Lula, foi mal, o cara não te julgou direito, vamos começar tudo de novo, tá ligado? Desculpa aí. Vamos começar tudo de novo. Foi mal. Tá ligado? Foi brinks. Brinks. Foi brinks. Na primeira foi brinks. Agora vai ser sério, nós vamos chamar um juiz aqui engajado, ele vai te julgar de novo. Enquanto isso, obviamente, ele é solto. Ele é livre. Certo? Aí ele pode concorrer. Aqui é Brasil. Aqui, tipo, mano, pra qualquer coisa tudo demora. Então ele vai estar concorrendo. Certo? Só que assim, vai ser difícil do PT dizer assim, pô, peraí, ele era inocente. Não, ele não era inocente. Ainda assim, ele vai ser culpado. Foi julgado. Como é que você vende que o cara é inocente? Quando você prende o juiz. Não é só desacreditar o juiz. Desacreditado o Moro já tá. Não é uma biografia, não é o cara da biografia, não é o cara que agora trampa para o Debrecht. Apesar de que eu não vejo errado no que ele trampa para o Debrecht, mas é imoral. E como vai ser vendido? Pô, a empresa do cara trampa com o Debrecht. Então é isso que vai ser vendido. Não é que, ah, mas eu não estou trampando para o Debrecht. Foda-se, irmão. Tu tem parte nessa firma e se a firma tá lá, você também tá, entendeu? É isso que vai ser vendido. Só que assim, até então vai ser difícil descolar o povo. Vai ser difícil vender isso para o povo. Porque hoje, nego, tem estrada lá no Nordeste, tem água chegando onde nunca chegou. Vai ser difícil vender. Mas no momento em que você prende o juiz, aí o cara vai lembrar daquele primeiro e segundo ano do Lula, pelo menos aqui no Sudeste, que foi foda. Eu estourei nessa época. Eu falo isso direto. Falo o primeiro ano do Lula e a primeira metade do segundo ano, para quem é desenrolador que nem eu, para quem enxerga dinheiro de longe, foi show. E lá no Nordeste, o pessoal ainda estourou um pouquinho depois. O pessoal no Sudeste que só estourou no primeiro ano e na metade do segundo. Mas lá no Nordeste, nego que nunca teve água na vida tinha uma cisterna. Porra, Fio. É que nem eu falei para você. Cinco conto para muita gente não é nada. Mas para a maioria da galera na perifa, é um puta salário. É de quem subiu para gerente. Tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu estou falando que provavelmente é isso que vai acontecer. Minhas fichas estão sendo apostadas nisso, baseado no que eu vejo em volta. É uma final entre Lula e Bolsonaro. É o duelo do século. É o duelo do século. Porque todo mundo vai se juntar, o STF vai se juntar, o Ciro vai se juntar. Você acha que o Ciro vai para Paris? Que nem ele fez com o Haddad? Você acha mesmo que ele vai ter essa coragem? Que ele vai ter essa macheza do Lula ir para uma final com o Bolsonaro e ele falar Ah, não, eu vou para Paris, comer um croissant e depois eu volto. Não, ele fez isso porque era o Haddad. Vai fazer isso com o Lula. Aí todo mundo se junta. O PCO se junta. A Marina se junta. O Luciano Huck se junta. O Cabral se junta. Todo mundo se... Até o Dória se vacilar, se junta. É isso. É assim que eu vejo como vai ser. Porque essa é a visão de quem está com os pés no chão. Não é a visão de quem está... É, Bolsonaro! É, Lula! É, não sei o quê. Não, é a visão de quem está olhando de fora, filho. É. Tá ligado?